E aí rapaziada, queria deixar uma dica pra vocês aí de como a gente consegue obter a matéria do Titã e derrotar ele de uma maneira mais fácil aí. Primeiro a gente tem que achar no mapa essas três missões aqui com esse símbolo, que são aquelas missões que a gente tem que quebrar aquelas pedras amarelas, depois elas nos guiam aí até uma caverna, que a gente tem que fazer um puzzle pra ir enfraquecendo aí o Summon ou o Titã no caso, né? Então a missão é essa aqui, o símbolo é esse, tem três missões dessa aqui nesse primeiro mapa, uma tá ali, a outra a gente vai encontrar aqui, e a terceira tá aqui nessa região aqui, mais perto da cidade de Calme aí. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas fazendo essas três missões, vocês vão conseguir enfraquecer o Titã pra enfrentar uma versão mais fraca dele, beleza? E aqui no Titã você vai conseguir ver aí depois de ter feito esses três puzzles, que a gente consegue enfraquecer ele até três vezes, fica muito mais fácil de derrotar ele assim. Antes da batalha eu quero mostrar pra vocês a build que eu fiz pra derrotar ele, é bem simples, mas vai ajudar um pouco. Bom, aqui no Cloud eu vou estar usando a Sabre Luzido, é a arma que dá o maior ataque aí pra ele físico. Bracelete de caça, que tem dois espaços aí de matéria e tem uma boa defesa também. E brincos da matéria de PV. Ele vai pegar a nossa matéria aí de PV mais forte, que tiver o nível mais alto, e vai aumentar em 30% o máximo da nossa matéria, da nossa HP na verdade. E isso aí vai ajudar bastante, dá pra ficar com o HP bem alto assim já no início. E aqui nas matérias eu tô usando a matéria de PV, matéria de fogo e gelo, matéria de chakra, matéria do Ramu, que vai dar um aumento aí no ataque físico do Cloud. Matéria de vitalidade e matéria de bloqueio eficiente. E na habilidade da arma eu vou estar usando essa opção aí de recarregar o BTA 10% mais rápido, quando eu realizar ações. Com a Tifa eu vou estar usando a luva de couro, só achei esse equipamento pra ela até agora. A abraçadeira da coruja, que dá dois espaços aí de matéria pra ela usar. E o amuleto do cupo. Eu ganho um aumento máximo aí no PV dela em 5%, e durante a aventura aí ela consegue coletar uma quantidade maior de materiais. Aqui nas matérias eu vou estar usando matéria de PV, matéria de habilidade exclusiva, matéria de defesa precisa, matéria do Ifrit, que vai dar um aumento bom aí no ataque da Tifa, ataque físico. Matéria de vento, que vai ajudar aí a gente a explorar a fraqueza do Titã. Matéria de magia automática e máximo de PV aí na habilidade da arma, beleza? Vai dar um aumento de mais 200 na nossa vida máxima. Então na Tifa e no Cloud, as matérias aí eu vou estar usando praticamente só pra upar elas, não são tão importantes assim, o foco vai ser na Erit nessa batalha. Tô usando aqui o Bastão Ancestral, que tem um ataque mágico maior aí. Abraçadeira de cobre melhorada. Essa abraçadeira a gente consegue fazer ela lá no transmutador de itens, é bem tranquilo fazer ela. E os brincos mágicos, que a gente também faz lá no transmutador. Então a gente vai ter o aumento de magia em 5%, mais o aumento em 3% do máximo de PM da Erit. E nas matérias eu vou estar usando a magia automática junto com a matéria de cura. Caso eu não perceba aí algum personagem precisando de cura, ela já vai curar automaticamente. Matéria de primeiro ataque vai ser importante aí. E aqui no sumo eu vou estar usando a matéria de Chocobo e Mugli, que ele vai dar um aumento aí no ataque mágico da Erit. E o dano elemental dele é eólico, então a gente vai conseguir explorar mais um pouco aí a fraqueza do Titã. Matéria de PM e matéria de vento. Vou usar essa habilidade da arma que recupera 10% do PV ao curar aí os personagens do grupo. E é isso, bora pra batalha. Rapaziada, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando sobre o Final Fantasy VII Rebirth. Tô vendo muita gente reclamando do jogo, reclamando de gráfico e outras coisas aí. Eu tô curtindo bastante, tô achando ele muito superior ao primeiro. Apesar de ter passado aí por enquanto só o primeiro mapa. Mas é isso aí, deixa nos comentários aí. Vamos pra batalha aqui. A estratégia é bem simples, não é tão difícil derrotar ele. A gente vai usar aí a Tifa e o Cloud pra chamar a atenção dele. Pra gente conseguir se afastar um pouco com a Erit. E poder usar a magia de vento, que é a fraqueza dele. Fazendo isso a gente vai conseguir deixar ele sob pressão. E o Cloud aí com as duas barrinhas de BTA cheia. A gente vai usar o impulso focado duas vezes. Ele vai atordoar muito rápido assim. E ele atordoado a gente pode usar aí os ataques mais fortes. Por enquanto tem a voadora com a Tifa. E a valentia do Cloud é um ataque muito forte. A gente vai derrotar ele muito fácil desse jeito. E a estratégia foi essa rapaziada. Deixem nos comentários aí se vocês curtem uma playlist desse jeito. Igual eu fiz no remake. Derrotando os boss com builds e dicas. E não se esqueçam de se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Pra vocês receberem os próximos vídeos aí de Final Fantasy VII Rebirth. Aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo e falou! Tchau!